Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Pra quem viu as duas pílulas anteriores, eu continuo dizendo vai daí que o grande lance do Sistema 1, o nosso jeito automático da cabeça funcionar é o encaixe, não é raciocínio, é o encaixe associativo ou emocional. Frequentemente as duas coisas. E não percam, vou dar alguns exemplinhos nas próximas pílulas. Mas por enquanto, segura essa. O grande lance do Sistema 1 é buscar encaixe. É aquilo que a gente também fala. Nossa mente tem fome de coerência e de conforto cognitivo. Mesmo que na verdade não faça sentido nenhum. É só porque encaixou, pronto, emplacou.